A turma do Radecian se chamou pra brincar no seu cordão A turma só toma cachaça de cabeça a noite toda até cair no chão A turma do Radecian se chamou pra brincar no seu cordão A turma só toma cachaça de cabeça a noite toda até cair no chão Não quero jamais tomar cachaça pra isso já tem coração A turma do Radecian se chamou pra brincar no seu cordão A turma só toma cachaça de cabeça a noite toda até cair no chão A turma do Radecian se chamou pra brincar no seu cordão A turma só toma cachaça de cabeça a noite toda até cair no chão Não quero jamais tomar cachaça pra isso já tem coração Cachaça não dá resultado só faz a gente solver no coração Cachaça não dá resultado só faz a gente solver no chão A turma só toma cachaça pra isso já tem coração A turma só toma cachaça pra isso já tem coração A turma do Radecian se chamou pra brincar no seu cordão A turma só toma cachaça de cabeça a noite toda até cair no chão A turma só toma cachaça de cabeça a noite toda até cair no chão A turma só toma cachaça de cabeça a noite toda até cair no chão A turma só toma cachaça de cabeça a noite toda até cair no chão A turma só toma cachaça de cabeça a noite toda até cair no chão A turma só toma cachaça de cabeça a noite toda até cair no chão A turma só toma cachaça de cabeça a noite toda até cair no chão